O antigo fórum e que hoje abriga a Biblioteca Municipal foi todo decorado e por um motivo muito especial, comemorar o Dia das Mães. Frases dentro de corações coloridos e animação. Antes, porém, um pequeno ensaio para depois, com a chegada de estudantes de escolas municipais e do Estado, o início do evento, que contou com a presença da Secretária Municipal de Cultura, Carla Oliveira Armani. A bibliotecária Sandra Furlan Katibe fez a abertura declamando poesia de Drummond de Andrade, em especial para sua mãe, que estava presente. As mães vão-se embora. Mãe não tem limite, é tempo, senhora. Luz que não se apaga, quando sopra o vento e chuva desaba. Depois vieram as declamações dos alunos da escola Dr. Antônio Olímpio. Foram seis estudantes que prepararam poesias... Senti teu perfume embalar os meus sonhos. Teu abraço de amor me proteger. Mãe, amor sincero sem jardim. Maior do que o teu amor, só de Deus. E no caso de Gabriel, ele mesmo escreveu a homenagem à sua mãe, Lucimara. Mamãe, você é a luz do meu caminho. A flor do meu jardim, quando olha por mim, eu me apaixono. Quando briga comigo, eu choro. Mas mãe, eu te amo. A Secretária de Cultura agradeceu a presença de professores e alunos e disse que o espaço público deve ser melhor aproveitado pela comunidade. Com a mudança do fórum para a região dos lagos, o imóvel foi reformado e passou a abrigar a Biblioteca Afonso de Taunai. Para atrair maior público, o espaço foi ocupado para a comemoração de Dia das Mães, café com poesia. A intenção da direção da Biblioteca Municipal é tornar mais acessível esse endereço aqui na Avenida 15, esquina da Rua 18, onde abrigou o fórum Conselheiro Antônio Prado. A Biblioteca de Barretos dispõe hoje de mais de 50 mil livros. A nossa intenção com os projetos da Biblioteca é fazer com que o nosso público retorne à Biblioteca, que a Biblioteca seja muito mais frequentada pelas nossas crianças, adolescentes, jovens, até mesmo o pessoal da terceira idade, porque nós temos um acervo na Biblioteca Municipal riquíssimo e esse acervo tem que ser muito utilizado pela nossa população. A Fundação da Bíblia Obrigado.